Salve, salve, família massa! Dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeo só pra vocês. O vídeo de hoje não vai ter muita ideia não, boy. Chegamos aqui, dia de chuva, tá ligado? Muita chuva aqui e hoje é domingo, tá ligado? O que é que tem no domingo? Domingrau. Sabe o que acontece? Hoje tá impossibilitado porque o grau tá amolado. Olha quem tá aqui hoje, ó. O Javier. Olha quem tá aqui mais, ó. O mascote, o Eric. Vai dar bom. E o menor do grau. Ei, pirra. Domingrau, choveu, acabou os graus. E aí? Mas não vai desenrolar que parou não ter tempo ruim não, rapaziada, que o bagulho é tóxico. O mercedão ali vai passar, será? Rapaziada, se você tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, beleza? Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram que vai aparecer aqui agora na tela, mano. Dá aquela atenção lá. Olha como tá aqui a quebrada, boy. Alagou tudo, rapaziada. Deixa eu ver se alguém vai passar. Eita, porra. Lá vai o bicho do olho. Eita, porra. Aí é doideira, viu, boy? E aí, meu parceiro, vai? Já foi, olha lá. Que ré louco, mano. Os caras é doido mesmo, boy. E é o seguinte, rapaziada. O Domingrau morgou, tá ligado? Aí eu falei com o Japinha. Porra, Japinha, não vai dar nem pra dar um grau hoje, né? Tu falou o quê, passa? Fala aí. Ai, tá. Bom pra não ser por ruim não, meu parceiro. Olha aí, a mágia. Rapaziada, tamo aqui no bairro de Recife. Eu sou amor de você foi na pop. Meu mano, você vai no carro. Tamo aqui em Recife, no bairro de Campo Grande, mano. É que é Campo Grande, né? Ah, é, mano. Já vem virado ali. Olha ali, ó. Lá vem a L200, a Hilux, ó. Eita, porra. Ele vai vir, boy. Na moral, se você conhece aqui o Instagram aqui da cidade, lá vai o bicho doido, ó. Lá vai, ó. Meteu o louco, ó. Eita, porra. O bicho é doido, boy. E aí, o Pirré Selva. O Pirré Selva, boy. O Pirré Selva. Lá vai. Oxe, aí tá bem com o carro dentro grandão, boy. Oxe. Lá vem, lá vem, lá vem, ó. Eita, porra. Passou passando, boy. Eita. Eita, porra. Olha aí, ó. Meteu o louco, boy. O Pirré Selva é doido, bicho, boy. Eita, o Pirré Selva, o Pirré Selva, se passava. E aí, rapaziada. Aí a galera falou, porra. Aí a galera disse, mano, hoje não vai ter grau não, porque tá chovendo. Os caras disseram que não. Vai ter grau sim, boy. Então hoje é o desafio da chuva, tá ligado? Vamos desafiar aqui o Japinha. Vamos ver se o Japinha consegue mandar um grau no meio d'água, boy. E aí, Japa, desafio, boy. E aí, rapaziada. Será que sai? Vamos lá, né? Tu acha que sai, boy? Vamos lá. Meu irmão, tô naqueles piques aqui. Qualquer coisa, o cara cair tá nisso d'água mesmo. Eu nem sou de nada. Fica por lá mesmo, ó. O Pirré tá doido aqui. Mano, essa parte aqui alagou muito, tá ligado? Choveu a madrugada toda. E, véi, é o desafio da chuva aqui no grau, tá ligado? Vamos ver se os caras conseguem mesmo passar no grau na chuva ou não. E a Pirré vai logo fazer uma tentativa. Ele é achulado. Ele é achulado. O Pirré é doido, boy. O bom é que não tem blitz hoje, né, mano? No meio da chuva. Se bem que eu não duvido nada não, tá ligado? Olha, o Pirré tá doido, vici. Eita, pô. Eita, pô, vici. O doido ainda... Eita, eita, eita. Quase, mano. E aí, o Japão é louco, boy. E aí, o Pirré é doido, boy. O Pirré é doido, ei. E aí, o Japão é louco, meu. Eu pensei que ele ia cair, boy. Já vim do suicídio agora, quer ver? Tu é doido, ei. Vou lá pra dentro d'água, boy. Rapaziada, ó. Não repitam isso em casa, tá ligado? Se você souber... Tem buraco aqui? Não repitam isso em casa, tá ligado? Se você souber, dá grau. Não faça isso, mano. Olha pra aqui, velho. Que água. Se tá doido, é, boy. A quebrada tá como? Olha lá o Japão. O Japão é doido, meu irmão. O cara é louco, pô. Eita, boy. Lá vem o olho, pô. Lá vem o olho, Japinha. Eita, porra. Manda, parceiro. Pode ir, meu parceiro. Marcha. Bota a marcha de Bahia aí, já, pô. Deu errado, hein, boy? Deu errado o quê? Olha lá. O Chihai é louco, boy. Os caras metem o louco mesmo, mano. Ei, tu é doido, hein? Tu é doido, mano. É muita água, boy. É muita água. Será que a viatura vai passar, boy? Passa, pô. Ei, tu é doido, hein? Tu é doido. Tô molhado, mano. Ei, quase que dava errado, hein, boy. Quase que dava errado naquela hora ali, hein? Quase, quase. Na ida. Já segurou, né? Tu é doido, hein? Então, se vocês forem daqui de Recife, tá ligado? Mano, esse vídeo pro Recife é ordinário, mano. Vamos ver se os caras é doido mesmo de postar essa porra aí. É grau no alagamento, boy. Não tem isso, não. Domingrau não vai parar, não. Não é com chuva, com sol, com fogo, com pedra. É com tudo, pô. É que é macha. Tu vira é doido? Macha, eu quero bater agora, mano. Vamos ver se a viatura vai passar. Vamos ver se a viatura vai. Aqui que a viatura vai passar. Tá, porra, é muita água, boy. Olha pra ir. É muita água, boy. Deu a poxa. Deu o caramba. O bicho é o cheiro mesmo. Se garantiu, se garantiu. Boa. Ei, tirona, tirona, tirona. Tirona. Vamos ver, vamos ver. Eu acabei 20. Eu acabei 20 bravos, não vem da água, boy. Pode ir, meu parceiro. Marcha. Ei, boy. Se o cara for piloto fraco, fica. Fica, mano. Fica, mano. Olha lá. Que raio é doido, viu? Tirona, tirona na água. Que raio é doido? Se garantiu. Eu troca meu nariz, meu olho. Tá saindo pelo ouvido. Dizem que o alagamento ia acabar com os graus, é, pô? Acabar. Como que acaba? Você tá correndo com os graus. Ei, tu já pensou se tu toma um enquadro dentro d'água? Dentro d'água? Olha aí, boy. Não botava essa, meu parceiro. E foi por um pouco, boy. Foi por um pouquinho, viu? E aí, Japa? Tá pronto, pai? Aliviou a pista, viu? E agora? Desafio número dois. Japinha fazendo aí. O segundo. Segunda tomada. Essa é a segunda tomada. Essa é a segunda tomada. Vai ser a tomada no rabo. Vai. Eu vou até mais pra aqui, boy. Pra ver se o Fihé é doido mesmo. Vou vir pra cá, ó. Eita f***. Põe que é a água, boy. Põe que é doido aí. E aí? O bagulho é fundo, boy. O bagulho é fundo, viu, mano? Mano, o bagulho é fundo, boy. A gente tá pensando que é brincadeira, né? É muita água, mano. Não sei. É doido. Bacha. Vamos lá. Olha, tudo alagado, mano. Aí no seu bairro alaga também. Se alagar, dá um salve. É grau dentro d'água, boy. Ó. Eita f***. Alagado. O Fihé é louco, mano. Tirou o olho, meu parceiro. É macha. O Fihé é louco. Isso aí, ó. Se garantiu, boy. O Fihé é louco. Bora, meu japa. Chega, meu parceiro. Macha. Bora. A viatura passou na hora de volta, boy. Ué. O Fihé é doido, boy. Eita f***. O Fihé é doido demais, boy. Tu é doido. É desafio d'água, boy. É grau dentro d'água. O Espirrar é louco, boy. Macha. A água, meu parceiro. Espirrar são doido mesmo, boy. Olha pra ir que é água. Lá vai, ó. Costa Classic. Eita, pô. Eita, caramba. Eita, pô. Quase que batia de frente agora, boy. Mano, o Zuno não faz nem cara feia pra passar aqui, boy. Ó. Tem água, velho. Muita água, rapaziada. O Fiat Uno, tá ligado, com a escada, não faz nem cara feia. Passa de boa. Agora, quando é carro importado aí, chora, tá ligado? Eu mesmo não me garanto, não, passar com o Lancer aqui dentro, não. Acabou a água, foi, rapinha? Opa! O Fiat é louco. Eu duvido. Quero ver. Vai. O Fiat é louco, velho. O Fiat é louco, velho. Pensei que tinha vindo de moto, boy. Que a moto tinha quebrado, mas eu despeço, pô. Muita água ou não é, meu parceiro? Muita água. Olha lá. Passou, velho. Os caras são loucos, velho, boy. Na moral, velho. É muita água pra aqui, velho. Quem é água? Tá, pô. Eu duvido, boy. Quero ver se o Japinha é louco mesmo, boy. Vai. Representa, Japa. Japa na pop, vai. Quero ver na pop, vai. Quero ver se o Fiat é louco. Vai mandar o grau na água. Quero ver. Vou até vir mais pra cá, meu irmão. Vou até vir... Peraí, fim da festa. O Zerinho, o Zerinho, o Zerinho. Vai, o Zerinho na água. Peraí, deixa o carro passar, deixa o carro passar, pô. Vamos ver se o Japão é louco mesmo, boy. Brincadeira, brincadeira. O Zerinho dentro da água. O Pirra é louco, vizinho. Esse Japão é cachorro, boy. Olha. É dentro da água, boy. O Pirra é dois. Marcha. Eu vou buscar a Ronete, velho. Pra passar por aqui, boy. Com a Roneteira. Vocês vão ver, boy. A pop é brava demais, boy. Come nada pra ninguém. Ei, boy. A pop é pau, boy. A pop come nada pra ninguém, não, boy. A pop é marcha, boy. Você, comenta aí. Você teria coragem de passar nessa água com a sua moto, do seu carro? Eu vou falar, ó. Com o F800 eu passo. Agora com o lance eu não passo, não, velho. Lá vem aí. Lá vem, doido, ó. Marcha. Vai, ó, boy. Que reloco, boy. Dentro da água, ó. Só tem doido aqui dessa porra, boy. Vai, Japa. Mano, meu Piano. Zé, e o dentro da água, ó. Eita, porra. Zé, e o dentro da água? Mão na água, mão na água. Mão na água, mão na água. Vai, mão na água, mão na água. Quero ver, hein, pastor. Mão na água, vai. Eita, porra. Mão na água, mão na água. Eita, porra. Eita, porra. Mandou. Mandou, mandando. Mandou, mandando. Agora, manobra nova. Jet Ski. Virou. Virou. Virou o Jet Ski, mãe. Ei, mas daqui não. Ei. Ih, a Pop, tá molada ou não tá, pai? Essa daí. Tá na estrada, mano. Tá na estrada. Quero ver tu agora, meu parceiro. Vai, tu cabrói. Vai, tu. Manda um grau ali. Vai, quero ver. Vai, o Pirra Cigarantinho. Cigarantinho. Aê, vai. Tira ouro. Pirra é louco, boy. Olha o Classic, boy. Tome ali água. É muita água, meu parceiro. Vida aberta, que o bicho é ruim, boy. Ele é ruim, hein, tu. O Pirra é louco. Pô, eu acho que eu vou mandar um grau nessa água, boy. Rapaziada, eu vou mandar um grau dentro da água, boy. Que o Pirra tá doido agora, boy. Vamos ver. Já, segura aí, Pirra. Que eu vou mandar agora. E você cabacete e o resto. Vixe, Maria. Por essa, nem o futuro esperava. Por essa, vai, mano. Eita, mas já o maloqueiro. Eu vou mandar pra todo mundo que desacreditou no Pirra, hein. Toma. Na cara da sociedade. Essa aí é pra todo mundo que desacreditou. Olha o carro aí, olha o carro aí, mano. Vai, macho. E disse que o Pirra não se garanteia no carro, tá ligado? Deixa os carros passarem aí com o carro. Já é difícil sem carro. E, men. Segura aí, segura aí, segura aí. E aí, ele segura aí. E aí, olha lá, olha lá. Lá vai, hein. Toma, macha. Toma lá. Dá de palco na água, mano. Ei. Toma, cachorro. Ei, o bagulho tá doido, mano. Tá todo mundo saindo da parrua, mano. Toma, raladinha. Eita, mas já o banho. Cara, massa, mano. Pode mandar, pode mandar. Manda, papai. Manda, papai. Quero ver. Toma, toma. Cara, massa, mano. Aquela raladinha de responsa. Toma. Vixe, marido. Acho que é uma arma de bala. Macha dentro d'água, mano. Vai. Muita macha. Eita caindo a chuva. Lá viu o exame, mas já o exame lá. Furou o pneu da pop, família. Caramba. Furou, mano. O pneu da popzinha. Furou o pneu da popzinha. Furou o pneu da popzinha, mano. Caralho. É muita água, é muita água, rapaziada. Muita água na popzinha. O pneu da popzinha foi pro barro, boy. Porra. Vamos embora lascar uma cama de a zero agora, macha. Peraí, pô. Não acredito, não, pô. Tá boa a festa, mano. Não pode, não pode, rapaziada. Manda o último agora pra encerrar, mano. Cadê tua moto, porra? Pega lá. É, deixa eu passar aqui. Nós tá tirando onda, né? Mano, o bagulho é doido. Disseram que a água ia acabar com o grau, mas a água não acaba com o grau, não. Só fortalece, porque o grau é... A gente sai da pita, na água, na chuva. Pode passar, meu parceiro. Com força. Bota a primeira e vai. Ah, beleza. Aí tá certo. Lá vai um pirra doido ali, o motoqueiro. Vamos ver se ele te garante isso. É o que, meu pássaro? Um degrau de motoqueiro, o motoqueiro de jet ski. Jet ski, é isso aí mesmo. Olha lá. Lá vai um pirra doido ali. Se o pirra se garante, o vício, velho. Olha lá. Tirou onda, o vício. Não quer usar, o vício. Tirou onda, tirou onda ou não? Na água. É macho, cara. Vou dar o super ruim na água agora. Super ruim na água. Vamos ver, eu vou pro meio aqui, o vício, o vício, boy. Registrando aí mais um dia, rapaziada. Pra vocês verem, tá ligado? Pra vocês verem aí como é bom o saneamento aqui de Pernambuco, boy. Qualquer chuvinha, alaga tudo, mano. Isso é louco. Hoje a gente tá brincando aqui na água aqui, mas... Quando chove muito assim, eu fico muito tenso pensando em todas as famílias que moram no barranco, tá ligado? Perto de barreira. Aqui tem seu barraquinho perto do rio, mano. Nessa hora é muito tensa, tá ligado? A gente tá brincando aqui só pra descontrair mesmo, mas o pensamento não para de pensar nisso. Que ré doido, bichapinha. Só vai lá, ó. Foi simbora, ó. É não, pô. De ponta a ponta. De ponta a ponta, boy. Ei, de ponta a ponta, o bichapinha é doido, bichapinha. O bichapinha é doido. Olha lá, vai ganhar em meio. Marcha. Vai lá, bichuda. Eita porra. De novo, de novo. Dá. Dá. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Oxê. É, não. É pronto, é pronto. E é isso, rapaziada. Rapaziada, esse foi o videozão de hoje. Desafio dentro d'água. Esse cara é louco mesmo, mano. E aí, menor. Se garante não, boy? Dentro d'água ou não? Se garante, né, rapaziada. E aí, tá pronto? Tô pronto não. Melhor treinar mais um pouquinho, né, ou não? Treino de desafio da água é bagulho doido aí. Toda a rapaziada aí. Valeu, valeu, rapaziada aí. Valeu, valeu. O bichapinha é longo. Ei, foi de ponta a ponta, boy. Daqui até lá no grau. Tirou, mano? Eu equilibrei a moto no pé, mano. Que nem a pruxa, tá ligado? Eu fui no grauzinho aqui aí, que eu treino a moto no pé, pô. Aqui, eu senti a moto no pé, a moto perdeu. Esse cara é doido, boy. Tirizando na água. O bagulho foi tóxico, rapaziada. É massa demais, rapaziada. Tá aprovado aí o teste da chuva. Ah, mocha. Manda agora. Agora a gente vai dar grau na neve. Pronto. Porque na chuva já foi. Na chuva já foi. Agora vai pra neve. Já fui. Manda, manda aí. Deixa aqui pra nós aí que não vai ir. Daquele jeito, tá ligado? Inverno tá chegando, só vai dar não, gente. É o primeiro dia do inverno, tá ligado? Ainda vai ter vários outros dias. Então, mano, se você gostou desse conteúdo aí, deixa muito like aí. Representa. Representa daí que a gente representa de carro, rapaziada. Quero ver muito like nesse vídeo, mano. Valeu a pena. A gente saiu de casa na chuva pra vir gravar. Então senta o dedo no likeão aí. Tamo junto. E até o próximo videozão. Valeu, rapaziada. Fui. Tchau, tchau.